É muito provável que você saiba que carboidrato é a principal fonte de energia para as células. Mas o que muita gente esquece é que o carboidrato também tem função estrutural. Em se tratando a energia, o teu corpo armazena diversas moléculas de carboidrato lá no seu fígado, no glicogênio. E quando você está em uma situação de hipoglicemia, com pouca glicose no sangue, acontece um processo chamado de glicogenólise, onde ocorre a quebra do glicogênio e diversas moléculas são liberadas para a corrente sanguínea para poder assim suas células adquirirem essas glicoses para poder ter energia e conseguir através disso atender as necessidades básicas do seu metabolismo. A aula de hoje, Patricão aqui vai falar sobre carboidrato. Então já vai deixando o teu like para poder considerar canais de educação como o meu. Pessoal, carboidrato, molécula orgânica. Diga-se de passagem que é uma molécula feita no processo de fotossíntese, que quem faz são os organismos clorofilados, ou seja, que possuem clorofila. Em se tratando de vegetais, quem vai fazer carboidrato aí são briófitas, pteridófitas, geminospermas e angiospermas, que são vegetais que são ricos em cloroplasto. O nosso corpo não tem uma capacidade de síntese de carboidrato contínua. O que o nosso corpo pode fazer é a conversão de algumas moléculas aglicanas em glicose. O nome desse processo é a gliconeogênese. Patric, por que nosso corpo tem que ter carboidrato? Porque como eu coloquei no início aqui da minha fala, carboidrato é a principal fonte de energia. Ok? E alimentos de origem vegetal, com certeza vai ter muito carboidrato ali pra você. Então olha só, podem ser chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Começar a aula aqui é uma aula pra vestibular. O ideal é que você anote essas nomenclaturas, visto que dependendo do tipo de prova, o autor da questão pode usar esses nomes, açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Eu confesso pra você que eu adoro o nome glicídio, mas não confunda glicídio com glicerídeo. Glicerídeo é lipídio, tá? Quimicamente são poli... Quimicamente eles podem ser de duas formas, dependendo de um grupo específico que ele possua. Por exemplo, tem os carboidratos que eu chamo de polidroxaldeídos e tem carboidratos que eu chamo de poli-hidroxicetonas. Possuem vários agrupamentos hidroxila e dependendo do tipo de carboidrato, ele pode ser um aldeído, se tiver esse radical aí chamado de aldose, ou um grupo cetona, se tiver esse radical aí chamado de cetose. Então vão existir carboidratos do tipo aldose e carboidratos do tipo cetose. Aqui pra gente, grande parte dos carboidratos são do tipo aldose. Mas eu vou citar daqui a pouco um. Não, eu vou citar logo agora. Frutose. Frutose é uma cetose. O restante, basicamente, é tudo aldose. De monossacarídeo, tá? Mas eu vou chegar lá, porque quando eu falo de carboidrato, mano, eu fico muito empolgado. Então, olha só, sua fórmula geral é essa daí que provavelmente você já deve ter visto na sua vida, que é a CXH2OY, ou seja, a quantidade de elementos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio podem variar e essa variação vai determinar o tipo de carboidrato em questão, ok? Tem função energética estrutural. Como eu coloquei agora há pouco, o carboidrato, ele é a principal fonte de energia, visto que ele é utilizado no processo de respiração celular. O processo de respiração celular é o processo pelo qual acontece a oxidação do carboidrato, ou seja, ele é totalmente degradado. O processo de digestão que acontece no nosso corpo pega lá o polissacarídeo, vai quebrando até se tornar monossacarídeo. O monossacarídeo, ele não sofre mais uma ação digestória através de enzimas da digestão. Ele precisa entrar dentro da célula e sofrer a ação de enzimas mais específicas para acontecer a sua oxidação, que é a retirada de hidrogênios da sua molécula. Visto de passagem também que é o hidrogênio a molécula principal que vai ser utilizada na cadeia respiratória para o processo de produção de energia. Patrick, a aula não é sobre carboidrato, por que tu tá falando de bioquímica já de respiração celular? Porque é isso que você tem que saber, meu amor. Essas informações básicas de carboidrato são bem interessantes, mas as questões colocam o carboidrato já associado a outros assuntos. Por isso que eu estou falando pra vocês. O nome do processo em que ocorre a utilização de carboidrato é a fermentação, que é um processo que energeticamente ele é mais simples, porque produz pouco ATP. E respiração celular, que é um processo aeróbio, porque utiliza oxigênio e produz muito ATP, porque vai existir a fase de cadeia respiratória e lá produz em média uns 35 ATPs ou 38 ou mais ATPs, tá? E a classificação do carboidrato vai também depender da quantidade de carbonos em sua estrutura, que eu tenho os monossacarídeos, que é de 3 a 7 carbonos. A gente vai estar comentando aqui acerca de quais monossacarídeos são mais relevantes. Temos os oligosacarídeos, ao qual desses tipos aí tu conhece apenas os dissacarídeos, mas os oligosacarídeos correspondem a uma união de 2 a 10 monossacarídeos. Nós temos também os polissacarídeos, que são carboidratos mais complexos, que envolvem aí a presença de mais de 20 monossacarídeos. Diga-se de passagem que a glicose, meu amigo, é o monossacarídeo mais top que existe. Então tá aí essa variação, que dependendo do tipo de carboidrato, de monossacarídeo ou melhor, vai existir uma quantidade específica de carbono. Então aqui eu tenho a triose, a tetrose, a pentose, a hexose e a heptose. Se você estiver analisando aí, você vê que a quantidade de carbono vai mudando e consequentemente a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio também vai estar aumentando. Outra coisa importante é que existem carboidratos que tem grupo de enxofre e tem até carboidrato que tem grupo de... tem grupos amina. Então assim, essa fórmula aí é uma fórmula mais para ensino médio, para provas de vestibular. Por essa razão é que nós destacamos aqui dois tipos de monossacarídeos que são bem conhecidos. As pentoses e as hexoses. As pentoses que envolvem os açúcares dos nucleotídeos, como a ribose, que é o açúcar do RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Ambas são aldoses. Mas também tem a ribulose, que é uma cetose que também pertence a esse grupo de pentose. E as hexoses, nós temos aí a glicose, a galactose, que são grupos aldose. E temos aí a frutose, que é uma cetose. Então aqui eu coloquei para vocês que poderiam anotar. O interessante é que você anote isso, tá? Essa aula aqui você não pode ficar só vendo. Você também tem que notar, tá ligado? Notar é importante. E aqui eu tenho as hexoses, que nem eu falei para vocês. A glicose, a frutose e a galactose. Patrick, quando eu me alimento, eu adquiro esses tipos aqui de açúcares? Sim, alimentação de origem vegetal, você vai estar encontrando isso daí. Agora sim, como você vai fazer uma prova de vestibulagem? Tem umas questões que são bem óbvias. Por exemplo, qual o único animal que produz, que possui muito monossacarídeo? É o mel das abelhas, né? Que tem muito monossacarídeo ali, puro, tá ligado? Então, carboidrato de origem animal, vai lá em monossacarídeos, lá no mel das abelhas. Marca lá essa opção, que com certeza está certo, tá? Beleza, gente? Eu falo assim, gente, porque carboidrato é uma molécula tão fantástica, o que compete no metabolismo, que eu fico me coçando aqui para falar sobre ciclo de Krebs, sobre glicólise, sobre cadeia respiratória, sobre ciclo de... sobre ciclo de... de córrego, que já falei, não foi? Ciclo da alanina. Cara, tem um monte de ciclo aí que envolve a participação da glicose. Mas calma, que aqui eu estou só colocando para vocês uma classificação simples, tá? Então, pentose, ribose, ribulose, desoxirribose, questões de vestibular, adoram perguntar isso. Exose, eu tenho a glicose, a frutose e a galactose, questões de vestibular também, adoram perguntar isso. E daqui, a glicose e a galactose pertencem ao agrupamento aldose e a frutose tem agrupamento cetose, tá? E aqui, todas possuem a mesma fórmula, todas possuem as mesmas fórmulas moleculares iguais, mas formas estruturais diferentes. Ou seja, são isômeros. A molécula vai possuir a mesma quantidade de elementos. Entretanto, a disposição que eles se encontram vai acabar mudando. Por essa razão aí, nós temos uma forma D e uma forma L. Eu não vou enfatizar esse assunto porque de tanta coisa que pode cair de carboidrato, cara, isso aqui não cai. Beleza? Temos as ligações glicosídicas. Cuidado que pode confundir você. Ligação peptídica, ligação entre aminoácidos. Ligação glicosídica, ligação entre monossacarídeos. Que liga-se de passagem, acontece entre seus grupos hidroxila. Beleza? O grupo de hidroxila de um monossacarídeo se liga com o hidrogênio do grupo hidroxila de outro monossacarídeo. Então, aí eu tenho uma D-glicose se ligando com uma alfa-D-glicose se ligando com uma beta-D-frutose. Isso aí tem a ver com a disposição, como eu falei agora há pouco. Acontece liberação de água. Quando acontece liberação de água, já partindo um pouco para a água, aqui é uma síntese por desidratação. Que é quando acontece a perca de uma molécula de água. E eu tenho aqui a formação da sacarose, que é um disacarídeo. Então, existem diversos tipos de oligosacarídeos. Mas os disacarídeos são os mais populares, tá? Aí eu tenho a glicose mais glicose, a maltose. A glicose mais a frutose, a sacarose. E eu tenho a glicose mais a galactose, eu tenho a lactose. Em se tratando de lactose, é importante que você lembre de duas doençazinhas, dois problemas ligados ao metabolismo dessa molécula. Que é a galactosemia, tá? Que está ligada à questão de uma espécie de alergia ao aminoácido, não. Ao monossacarídeo galactose. E a intolerância à lactose, que é quando o corpo tem deficiência em degradar esse tipo de molécula. Galactosemia e intolerância à lactose são dois problemas aí ligados à digestão de monossacarídeos, tá? E de disacarídeos no caso da lactose. Então, ligação glicosídica não confunda com ligação peptídica, tá? E aqui eu tenho os polissacarídeos ou glicanos, que são moléculas mais complexas de polissacarídeo. Aí eu tenho a celulose, que é um polissacarídeo de função estrutural. Diga-se de passagem que os animais não possuem enzimas que têm capacidade de digerir essa molécula. E isso acontece por conta da bioquímica dela, que é bem mais complexa, tá? Agora, as bactérias conseguem degradar isso daí. Alguns fungos e também alguns protozoários. Mas os animais não conseguem, tá? Por essa razão é que a celulose, muitas vezes, ela forma o que nós chamamos de fibra alimentar, que vai auxiliar no seu processo digestório. Então, você já ouviu dizer, como um alimento rico em fibra, que vai auxiliar na sua digestão? Sim, é porque a fibra, como ela não é digerida, ela acaba limpando, formando bolo fecal e ajudando você a evacuar com mais facilidade, tá? E aqui, algas e plantas produzem em grande quantidade esse polissacarídeo. Celulose faz parte da parede celular de células vegetais, tá? Celulose faz parte da parede celular de células vegetais. Por isso que é tão resistente. 10 a 15 mil unidades de glicose, ou seja, produzem muito, muito mesmo. Tem resistência e flexibilidade ao mesmo tempo, que é uma característica marcante da celulose. E aí, como eu coloquei agora há pouco, podem ser chamadas de fibras. O amido, que é o polissacarídeo que você consegue digerir, ele também é de origem vegetal, tá? Ele é de origem vegetal e ele é digerível. Seu corpo, ele tem enzimas, a amilase, e a partir disso, enzimas que vão digerir compostos provenientes dessa quebra, tá? Então, são polissacarídeos de reserva dos vegetais, tá? Formado por mais de 1.400 unidades de glicose. Então, muita glicose forma isso. Lembrando que o vegetal, ele não faz o amido dele pra ficar olhando, não. O vegetal faz pra também poder consumir esse material, tá? Não faz sentido o vegetal ficar olhando pra isso. Então, ele faz pra poder consumir. Lá na cadeia alimentar, os vegetais são os produtores. Produtores de quê? De carboidrato. Então, quando os consumidores estão comendo esse vegetal, eles adquirem esse carboidrato. Quando um consumidor secundário, por exemplo, come um consumidor primário, ele tá pegando justamente uma fração da quantidade de carboidratos que o consumidor primário adquiriu do produtor. Por isso que a cadeia alimentar é tão importante. Percebe? Que carboidratos não envolvem só essa questão bioquímica simples. Carboidrato envolve todo um metabolismo e todo um processamento de transporte através da cadeia alimentar, tá? E temos o glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo de origem animal. Você vai ter o glicogênio no seu fígado, que eu chamo de glicogênio hepático. E você vai ter o glicogênio também no seu músculo. O glicogênio hepático, ele controla a sua glicemia. Ou seja, quando você... Olha só, pode acontecer o seguinte. O seu corpo, ele tem um processo chamado de glicogênese. Glicogênese é o processo de formação do glicogênio hepático. E também do muscular. Mas aqui eu vou falar do seu hepático. Então, quando tem uma grande quantidade de glicose, elas vão para o seu fígado e lá são armazenadas na forma... Na forma de glicogênio. O nome desse processo é chamado de glicogênese. Glicogênese, formação do glicogênio. Anote isso. Eu não coloquei isso aqui não, tá? Isso aí é especial. Então, acontece o processo de glicogênese. Quando o seu corpo, ele precisa liberar moléculas de glicose para o sangue, em uma situação de hiperglicemia, acontece a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Dois hormônios estão ligados à questão de quebra do glicogênio e à questão de formação do glicogênio, que é a insulina e o glucagon, que são dois hormônios ligados ao pâncreas, são feitos pelo pâncreas, tá? E, por exemplo, a insulina diminui a concentração de glicose no sangue. E o glucagon, ele aumenta a concentração de glicose. Então, tem um feedback negativo aí. Então, não esquece de anotar isso, ok? Então, aqui, formado por mais de 30 moléculas de glicose, presentes em fungos e animais. Detalhe, fungo tem glicogênio e fungo também tem quitina. Quitina, que é um polissacarídeo de animais invertebrados. A carapaça, o exóesqueleto de um animal invertebrado, muitas vezes, dependendo do animal, ele é feito de quitina, tá? A casquinha da barata lá, aquele esqueleto da barata, é quitina. E quitina é um polissacarídeo, tá? Quitina é um polissacarídeo, que eu não coloquei aqui o nome dele. Coloquei só glicogênio. Mas a quitina é um polissacarídeo de origem animal, de animais invertebrados. Não esquece disso, tá? O glicogênio pode ser muscular e hepático. O hepático não controla a glicemia, porque o glicogênio hepático, ele não tem uma enzima específica, que faz com que ocorra a transformação de glicose 6-fosfato em glicose. Ele tem até uma que transforma a glicose em um fosfato em glicose 6-fosfato. Mas não tem a que transforma a glicose 6-fosfato em glicose. Por essa razão, o músculo não consegue colocar pra fora a molécula de glicose, porque ele não chega a produzi-la. Então, o glicogênio muscular, ele literalmente é usado só pra atender as necessidades musculares. O glicogênio hepático não. Ele é usado pra todo o nosso corpo aí, pra atender todo e qualquer tipo de necessidade. Agora, uma coisa importante. Esse negócio demora muito pouco, tá? Não é porque você tem glicogênio que ele vai demorar a vida toda, não. Então, quando você está em jejum, por exemplo, vamos colocar aí pelo menos umas 6 horas pra você digerir todo... digerir não, né? Degradar todo o seu glicogênio. Então, gente, o seu corpo, ele consome muitas moléculas de glicose, tá? E por fim, aqui, alguns carboidratos mais complexos, que são carboidratos conjugados junto com outras moléculas. Eu tenho aqui os glicos aminoglicanos, que são carboidratos com grupamina. Eu tenho os famosos glicolipídios. Os glicolipídios e as glicoproteínas que formam o glicocálex das células, que são receptores. Então, isso aí, ó, é muito importante. E tem umas proteoglicanas, que também são carboidratos que podem ter função estrutural. Ok, gente? Se você quiser esse slide aqui, estudante, eu mando pra você, tá? Uma aulazinha aí show de carboidratos. Espero muito que você tenha gostado. Pra, cara, pra considerar, deixa teu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!